Momentos frente a frente nesta eliminatória da competição. Treinador dos Belusos, José Mourinho, que tem sido muito crítico na equipa dos Spurs. Aí vemos a equipa que José Mourinho... Odei, apenas resistem, Mateo Kovacic, Maison... Este jogo metido no meio, como é evidente, vai fazer... Que a federação o tinha obrigado a abdicar no fundo, não é? Exatamente, não o vai fazer. Nesse sentido, a equipa vai procurar defender bem, com o paleta atrás. O eixo Leipzig, de novo Kovacic, recupera... Recupera Kovacic, pressionada por Eric Lamela, faz falta, diz o árbitro da partida, sobre Mateo Kovacic. Giroud, tocar para Mesa. O taco que está disparado, a questão das taças, a taça de Inglaterra. Não consegue, absolutamente não держa. Não consegue, mas... Não consegue, não consegue... Não consegue, não consegue... Não consegue, não consegue, não. Silvalo, derramido... E... Poder para Chelsea. Mount. Udara. Pode ser mais interessante. Peredagem não é o melhor. Zabros em torno de Jiru. E tudo. E novamente o Sininho. Como é, o Reguilão vai em Buffet. Mas isso pode ser um momento. Gol! Timo Werner. Oferm lindor no tablo. Préima de Chelsea. O que toda a equipe é a pele. Aota em trâna. 20 minutos. Prime til. O que é? Еще款 torno de Jiru. Здравствуйте. Sergiul Reguilão. Raz. Obroso o. Oloy. Escalo de Alamo. Oloy. E oloy. Oloy. E oloy. E oloy. 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 E oloy. E oloy. Oloy. E oloy. E oloy. E aí E aí Um descanso para o mato. É só o Reguilon. É só o jogo, né? Lamello. Lamello. O dar por volta. Mas o primeiro Mendi em составe Chelsea e o sereia vindo. E o jogo. E muito, assim, muito rápido, o mato perdeu. Com o aparelho episódio do jogo do сопerto. Lamello. Mas ação continua. Lamello na palatural E aí O tempo agora pode passar. E aí E o Brayton Manchester United. Em quesito, e-cetver, e-cetver, 3. Guglielmo não queria jogar. Outro, a segunda, a segunda, a segunda. Cuda? A Cecho. Kovacic, no final, e-cetver. E ele, 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 ele. E agora, ele, 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 ele. Jetson Fernandes não se engana. E o pavão de Jetson não se engana mais. Mas, ainda mais, ainda mais uma joelha deve ser. Ele está agora, não se engana, mas não se engana. Ele pôs para o chile. E isso parece ser uma simulação. E aí 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 E aí